Quem diria que em um povoado simples, onde quase toda a comunidade convive em família, poderia acontecer um crime tão bárbaro? O estupro da pequena menina deixou todo mundo muito chocado por aqui. O olhar dele não era olhar de gente que prestasse. Aí todo mundo percebia, mas não podia falar, porque ele já tem vários crimes, né, da minha armada. Estava sangrando muito, hemorragia muito forte. Eu quero justiça, né? De repente, a vida tranquila da família de Nelly, no povoado em Lambuzinho, foi interrompida por um episódio bárbaro, que trouxe decepção e desespero. Ah, fiquei ruim, né? Muito triste. E foi para o passeio, mas ninguém passou. Nelly convivia há oito anos com Antônio Marcos Viegas Jardim, o baíca, que passou a cuidar dos filhos de Nelly, um menino de quatro anos e uma menina de dois anos, como se fosse pai biológico das crianças. A menina, na época, tinha dois anos de idade. Até então, eu criava ela como se fosse a minha filha. A família toda depositava uma confiança muito grande nele. O pai natural da menina disse, disse aqui a gente, que a menina gostava mais dele, do padrasto, do que dele, porque o padrasto praticamente criou. A mãe passou a desconfiar da quantidade de presentes que ele dava para a menina, e como insistia em dar banho na garota, mesmo depois dos sete anos. À noite, ele passava a mão pelo corpo da garota. Com medo, ela não falava nada para ninguém. Ele agradava muito ela. Ele dava presente, ele saia com ela de moto, assim, e eu sempre falava assim, que eu não queria. Só que baíca desenvolveu um comportamento malicioso com a menina, que hoje tem dez anos. Além de apresentar uma conduta suspeita, segundo informações, ele responde processo na justiça e andava sempre armado. Responde por um duplo homicídio na quarta vara. E ele, como já tinha tirado vida de outras pessoas, o pessoal que vê não comenta. Inclusive, aqui, levaram, entregaram uma 36, uma 38, cheio de bala. Domingo, dia 8, foi quando tudo aconteceu. Tava numa rede, uma rede funda, e tava só uma calcinha afalgada aí. Antônio esperou o momento em que o tio da menina, o neto, estivesse em casa, segundo o delegado, para que todos pensassem que tinha sido outra pessoa. Naquela noite, baíca convidou a esposa para assistir um filme. E na hora que ela dormiu no sofá, ele foi observar onde estava o cunhado. Neto tomava banho no quintal. E então, ele achou a oportunidade que queria e fez o crime brutal. A criança teve uma grande hemorragia e no hospital foi diagnosticado o estupro. Ela levou sete pontos. Então, ele passou pela cozinha, foi até o tio, saber onde aqui estava o tio. O tio tava banhando, ele chegou a conversar com o tio, como ele disse aqui. Dizendo assim, olha, você me acorda de manhã cedo, porque eu quero ir caçar. E vendo a menina deitada na rede, ele abusou sexualmente da menina, como, segundo ele, penetrando com o dedo médio da mão direita. E eu disse assim, tu mexeu nela aqui? Ele disse, não. Mas ela só acorda assim e fala assim quando alguém toca nela. Aí ele disse que não tinha mexido nela. Aí ela acordou, que ela não tava acordada. Aí ela acordou e falou assim, mamãe, eu quero ir fazer xixi. Aí foi que eu disse, então vamos embora lá. Aí que eu levantei ela, foi que eu vi. Ela tava sanguenta. Tinha muito sangue, aí foi que eu chamei meu irmão. Tinha um monte de sangue na rede e na menção. Ele desarmou a rede, pegou o lençol, é a rede, e colocou no balde com água, lá no banheiro onde eu tava. No que ele volta, ele chega com o pano molhado, e era passando o pano molhado no chão, limpando. E aí começou a limpar, espremeu o sangue, ia lá e limpava, aí limpou. Aí eu fiquei preocupado nessa aula. Ela falou que ela tava com dor na barriga. Neto e Antônio foram detidos para prestarem depoimentos, mas o tio da menina foi logo liberado. Então ele armou a Arapuca pra mim, mas que Deus não deixou. Aí eu preciso viver, preciso criar meus filhos. Conversamos na delegacia com Antônio, que assumiu a autoria do estupro. Quando eu fiz o ato, aí eu fui pra cozinha, pra sala com a xícara de café. Aí quando eu vou me sentando, foi que ela começou a acordar e falar, e aí então eu fui logo na frente, eu já sabia o que tinha acontecido. Aí logo em seguida a mãe dela chegou e a gente tirou ela da rede, aí ela já tava sangrando. A mãe dela a princípio já sabia que foi você naquele momento? Não, ela não sabia não. Quando a mãe dela descobriu que foi você? Eu não sei a hora que ela descobriu, acho que foi na hora que disse ela lá no hospital, então ela viu que só tinha eu e o irmão dela e não teve como esconder. Ela chegou a te dizer alguma coisa? Ela só perguntou se tinha sido eu que tinha feito isso e tal, e negando. Mas ela disse, mas tava só nós em casa, só eu e tu e o neto e a menina. E foi inevitável ela saber. E o que você espera agora? Você está arrependido? O que você tem a dizer sobre esse caso? Então, arrependido eu já fiquei desde o dia que aconteceu, mas não tem mais jeito. Esperar agora que a justiça dos homens faça o que for necessário. O crime de estupro qualificado é hediondo, passível de pena de 8 a 15 anos de prisão. Eu quero justiça, né? Não adianta prender hoje e amanhã soltar, né? Porque ele pode ficar solto e até nós mesmos vamos correr isso. Eu não quero tocar o nada nele. A justiça de Deus é a maior. Se chegar algum dia e tiver a oportunidade, dá, perdoe ele.